E uma medida provisória assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro vai agilizar a venda de bens obtidos de forma ilícita por traficantes de drogas. Ao vivo a repórter Márcia Fernandes traz mais detalhes sobre o assunto. Oi Márcia, boa noite. Boa noite Catiúcia, boa noite Paulo, boa noite a todos. Olha, no Brasil são 30 mil bens desse tipo que estão disponíveis para venda. Outros 50 mil bens aguardam decisão da justiça para poderem ser vendidos. Enquanto essa decisão não sai, eles ocupam espaços públicos. Com a medida, vai ser possível leiloar de forma mais rápida esses bens e o valor arrecadado vai poder ser utilizado antes mesmo do fim do processo judicial. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, explicou como que vai ser usado esse dinheiro. Vamos ver. Bem, se o tráfico de drogas é assim tão lucrativo, nós temos que aproveitar melhor esses recursos. Qual que é a ideia? Nós vendemos mais rapidamente e o produto desses bens vai para a FUNAD, que é o Fundo Nacional Antidrogas, e serve aí para custear a repressão policial, comprar mais equipamentos para a polícia, por exemplo. Serve para políticas de prevenção, por exemplo, campanhas publicitárias contra os recursos da droga. Serve igualmente para atendimento a dependentes químicos. Olha, e além de arrecadar mais rápido, o Estado também vai passar a gastar menos com a manutenção dos espaços para guardar esses bens. Só para vocês terem uma ideia, só o Estado de São Paulo, no ano passado, gastou 24 milhões de reais para guardar esses bens apreendidos pelo tráfico. O presidente Jair Bolsonaro, ele falou que esse dinheiro vai ser usado exatamente para combater esse tipo de crime. Vai dar munição para ele poder, de fato, ter recursos para combater aquilo que aflige a todos nós. Nós não podemos falar em combater o crime no Brasil se não começarmos com a cabeça, que movimenta dinheiro. É o pessoal da lavagem de dinheiro, é o pessoal da corrupção, essas questões todas que, com recursos, com meios, ele vai poder fazer. O pessoal da lavagem de dinheiro, ele vai poder fazer.